Acerca das disposições sobre o pessoal nos serviços extrajudiciais, julgue o item a seguir. O exercício da atividade notarial ou de registro terá início dentro de 15 dias contados da investidura. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 5. O exercício da atividade notarial ou de registro terá início dentro de 30 dias contados da investidura.